Vamos ver se está bem antenado na política mesmo. Qual a coisa que o comunista, socialista, mais gosta depois do poder? Se você falou dinheiro, acertou em cheio. É comunismo para você e capitalismo para mim. O comunista, ele toma dinheiro de quem produz e usa o dinheiro do pagador de impostos. É assim que funciona. Com Maduro não é diferente, não. Então, acontece que o Maduro sofreu agora um duro golpe. Pois é. Você lembra daquele grupo Anonymous? Que é um grupo de hackers que estão focados aqui em descobrir coisas sobre o Maduro? Pois é. O grupo Anonymous fez uma nota. E nessa nota, ele alega o pior pesadelo do Maduro. Eu vou te contar o que é. Depois que você se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Dá uma força para a gente. Isso é muito importante. Tá bom? Vamos lá. Olha só. O Maduro está com... Sabe? Está preocupado. Está com a cabeça coçando. O grupo Anonymous hacker descobriu onde o Maduro desviou o dinheiro e guardou para uma possível fuga. O grupo Anonymous revelou que o Maduro tem bilhões de reais fora. Havia uma investigação, uma linha de investigação, inclusive dos Estados Unidos, que o Maduro poderia estar se preparando para fugir para a Turquia. Que lá na Turquia, ele inclusive tinha enviado do povo venezuelano 3 bilhões de dólares naqueles contratos que a gente é acostumado a saber que não volta para o povo. A gente já conhece esse tipo de contrato. Pois é. Tinham sido enviados 3 bilhões para a Turquia. Só que não se sabia ao certo onde estava, em quais contas, se isso era verdade, se não era verdade. E o grupo Hackers Anonymous, ele disse que já sabe onde estão as fortunas desviadas pelo Nicolás Maduro. Matéria do Hora Brasília, o grupo hacker Anonymous alega ter localizado as fortunas desviadas por Nicolás Maduro. O grupo hacker Anonymous afirmou ter encontrado rastro de fortunas supostamente desviadas pelo presidente Nicolás Maduro e seus aliados durante o regime chavista. Segundo o coletivo, o que se manifestou através de um comunicado difundido em redes sociais, o dinheiro estaria escondido não só em locais previamente conhecidos como Miami, Suíça, mas também expandiu para Hong Kong, Chipre e Turquia. Os segredos do regime não estão mais seguros. O grupo Anonymous é conhecido por sua máscara de Guy Falkers, que se tornou símbolo das suas ações prometidas, mas revelações. Abre aspas, nós somos os anônimos e viemos à verdade. Pois é, a grande realidade aqui é que o Maduro está muito preocupado. Por quê? Uma vez descoberto essas transações internacionais, são instituições privadas que guardam esse dinheiro. Pode-se abrir um processo, inclusive um processo pelo próprio Ministério Público ou da Venezuela ou pelo Tribunal Penal Internacional, fazendo com que esse dinheiro seja confiscado e devolvido aos cofres públicos venezuelanos. Então, como eu disse para vocês, se tem uma coisa que socialista gosta, é dinheiro. Vários perfis publicaram, o grupo Hackers Anonymous disse que descobriu o dinheiro roubado de Nicolás Maduro em Miami, Suíça, Hong Kong, Chipre e Turquia. O grupo disse que os dados serão revelados em breve e o grupo falou que vai mostrar valores, cada centavo que foi retirado do povo venezuelano. Certo? Esperamos que mostre o mais rápido possível. Inclusive, tem uma situação aí que envolve o Maduro. Como eu disse, eles gostam é de dinheiro. E aí foi feito um acordo, ou seja, uma proposta de acordo da oposição para que o Maduro deixe o poder na Venezuela. A oposição da Venezuela diz que o Maduro vai receber garantias para deixar o poder. A líder da oposição na Venezuela, Maria Corina Machado, afirmou em entrevista ao jornal AFP que oferecerá garantias, salvo conduto e incentivos para uma transição negociada de poder com o objetivo de Nicolás Maduro deixar o cargo. Machado está empenhado em demonstrar que Edmundo Gonzalez venceu as eleições realizadas no dia 28 de julho na Venezuela. A líder da oposição ainda enfatizou que a comunidade internacional tem responsabilidade sobre a situação na Venezuela, solicitando maior apoio para a reivindicação de vitória da oposição. Essa informação não foi esclarecida pela oposição se a proposta de transição de garantias era para Maduro ou para o exército venezuelano. O grande ponto é que essa oferta de garantias gerou discussão. O povo venezuelano está com ódio do Maduro. Ele não quer ver o Maduro com garantias, talvez com a possibilidade de fugir do país, aproveitar o dinheiro que ele roubou do povo e viver a vida como se não tivesse acontecido nada. Então, essa questão das garantias aí ficou uma lacuna, né? Se essa garantia é para o Maduro, se é para os policiais, enfim. Você vai ter anichia para os crimes cometidos durante o regime Maduro. Tudo isso ficou uma lacuna aberta, né? Sobre essa proposta que não teve maiores esclarecimentos sobre quais seriam essas garantias para o ditador Nicolás Maduro. Vamos falar de eleição municipal aqui um pouquinho? Pois é. Notícia boa para quem é apoiador do Bolsonaro. Matéria de conexão política. Em BH, o Bruno Engler lidera a disputa pela prefeitura de Belo Horizonte, é o que indica a Atlas Intel. Mas presta atenção, foca nisso aqui que eu estou falando, sobre disputa, sobre publicidade, sobre ata e sobre pesquisa. Vamos lá. A pesquisa Atlas Intel, divulgada na quinta-feira, coloca o deputado estadual Bruno Engler na liderança da corrida pela prefeitura de Belo Horizonte, com 29,4% das intenções de voto. Em seguida, aparece o deputado federal Rogério Correia, com 16,6%, e Mauro Tramonte, que é do Republicanos, com 9,4%. Na quarta posição, 9,3% dos entrevistados citam o atual prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, que é do PSB, e pela deputada federal Duda Salabé, com 9%. É interessante você prestar atenção nesse nome aqui, Mauro Tramonte, do Republicanos, que causou um bafafá aí. O que aconteceu? O Zema está apoiando o Mauro Tramonte, do Republicanos. Ele estava na frente das pesquisas. Estava à frente das pesquisas. Acontece que também resolveu apoiar o Calil. E aí gerou um conflito aqui, se o Zema estaria traindo o bolsonarismo, se o Zema seria mesmo alguém de direita. Mas a verdade é que o Zema estava apoiando o partido Republicanos. E o Calil entrou no Republicanos até depois da aliança que o Zema já tinha com o Republicanos sobre o Mauro Tramonte. A verdade é que esse imbróglio, é que essa confusão aí toda não vai resolver de nada. Pelo que deu para perceber, lá em BH, não tem para ninguém não, meu irmão. Lá, o Bruno Engler vai levar e, graças ao Bolsonaro, pois é, a força do Bolsonaro indicar candidatos é inquestionável. E também precisa de uma boa atuação do candidato. O Leonardo Sattler, ele fez uma publicação aqui, quando não se tem argumento, mente. O Partido das Trevas mente. O momento aqui em que o Bruno Engler deu aquela jantada básica do candidato do Lula. Preciso dizer que o presidente Lula foi o último presidente a fazer uma linha de metrô, que fez lá do São Gabriel até a Vilarim. Nenhum outro mexeu nisso. Principalmente Bolsonaro, esse, coitado, nada fez para Belo Horizonte. Gente, antes de começar a responder, eu quero fazer uma correção. No último bloco aqui, foi dito que o último avanço do metrô aqui em Belo Horizonte foi no governo Lula. Mentira. O último metro de metrô que foi construído em Belo Horizonte foi em 2002, no governo Fernando Henrique. O PT fez metrô em Caracas, com o seu dinheiro, o dinheiro do BNDES. Em Belo Horizonte, não. E a linha 2 do metrô, como o senador sabe, que ele participou dessa construção, é legado do governo Jair Bolsonaro, que destinou 2,8 bilhões para a nossa capital. Preciso dizer. Contra fatos, não tem argumentos, né? Ou melhor, contra fatos, eles têm narrativa. E mentira. Fake news, para eles, pouca é bobagem. Mas enfim, vamos acompanhar aqui também uma publicação sobre pesquisas e sobre outro candidato do Bolsonaro que vai ganhar de lavada. E essa aqui, meu irmão, no reduto do PT, no Nordeste. Conforme anunciou o canal Space Liberdade, a justiça proibiu a divulgação da pesquisa Atlas Intel, que apontava o André Fernandes na liderança, lá no Ceará, em Fortaleza. O levantamento trazia o candidato do PL, partido de Bolsonaro, em primeiro lugar. E aí, a justiça simplesmente disse, não, não pode não. O André Fernandes fez um vídeo comentando sobre o fato. E ele escreveu, e esse cheirinho? Apenas a título de informação, a pesquisa foi contratada pela Focus, que é uma imprensa cearense, e questionada na justiça pela campanha do capitão Váguia. Acompanha só aí o que foi dito pelo André Fernandes. Machi, olha que negócio interessante. Justiça proíbe a divulgação de pesquisa Atlas Intel, que apontava o André Fernandes na liderança. Hoje, agora há pouco, a justiça proibiu a divulgação de uma pesquisa que eu estava na frente, em primeiro lugar. Tá sentindo? Tá sentindo? Cheirinho de desespero, né? Mas é literalmente isso. Quando começa a entrar no modo de desespero, perde a noção, né? Fica literalmente sem argumentos, e aí vai pra justiça, vai recorrer a meios aí, né? Que são listos, né? Ir pra justiça, questionar, são listos. Mas, entretanto, a gente sabe muito bem o quanto, assim, o jogo muda quando a justiça é de um lado ou do outro, né? Então, assim, o pessoal da esquerda aí dificilmente tem decisões judiciais, né? Nem a galera da direita nem judicializa tanto quanto a galera da esquerda, né? Uma das verdades também é essa. Vamos falar do Felipe Martins? Pois é. O Joel, ele fez uma publicação e, sabe? Eu achei interessante. O que que falta, né, agora pra ser caracterizado aqui um abuso, né, nas decisões judiciais? O deputado Hélio Lopes, ele fez a seguinte pergunta, e aí vocês vão responder aqui. Foi perseguição política ou não foi? A justiça divina não falha. E aí, olha só o que que Joel Pinheiro falou aqui sobre esse caso. Não é Globo, hein? Ele tem que ser, sim, investigado e julgado pela possível participação, ou até mentoria que seja, nas tentativas, no plano, na minuta do golpe, nas conversas e tudo. Tudo isso tem que acontecer, é claro que tem, e se ele realmente mostrar que cometeu crimes, que seja punido. Mas vamos ser claros, o que estava acontecendo agora, durante esses meses todos, não era isso. O que aconteceu durante esses meses todos, até onde a gente pode ver, foi uma grande injustiça. Por quê? Porque ele foi preso preventivamente, num primeiro momento, de maneira justificada, talvez. Parecia que ele realmente estava no avião que viajou para os Estados Unidos com o Bolsonaro. Pouco depois, foi mostrado, e até onde eu saiba, assim, além de qualquer dúvida, que ele não tinha tentado fugir do país. Que ele não tinha saído do país. Desde esse momento em que isso foi mostrado, e o Valdo lembrou bem, em março, né, Valdo? Isso. E que a PGR já pediu, qual que é a justificativa? É março, abril, maio, junho, julho. Quatro meses, quatro meses. E agora a PGR refez o pedido. Refez o pedido em julho, e daí, finalmente, agora saiu quatro meses de uma prisão, em que, cuja justificativa original, já tinha caído. A principal, que é outra justificativa, a principal já tinha caído. Mas a que realmente motivou foi essa, já tinha caído. O que que justifica isso? Pode ser que ele seja uma figura nefasta? Pode ser. Pode ser que tenha cometido crimes? É claro, pode ser. Tem que ser devidamente julgado por isso. Preso preventivamente, sem a justificativa, como aconteceu aqui. Sabemos que não é o único caso também, não é como se fosse a primeira vez no Brasil que isso acontece. Mas toda vez que isso acontece, isso é um abuso de justiça, e que tem que ser denunciado sim, e felizmente agora, corrigiu-se esse abuso. E ele tem que... Vamos lá. É um abuso de justiça? É uma prisão ilegal? Corrigiu-se e vai haver responsabilização de quem cometeu uma ordem ilegal? A figura que foi criada a partir da prisão do Felipe Martins é a figura da prisão com provas. Não, mas não é com prova do crime. É com prova do não cometimento de crime. É com prova de inocência. Como é que fica a justiça brasileira nesse caso? Não é? Pois é, vamos lá. Última matéria. Carla Zambelli é condenada por vazar número de professora que a xingou no WhatsApp. Esse caso é cabeludo e a gente vai fazer uma análise jurídica aqui pra vocês. A Justiça de São Paulo condenou a deputada federal Carla Zambelli por ter divulgado o número de celular de uma professora que enviou uma mensagem privada para a parlamentar a chamando de fascista. O recado enviado continha a seguinte mensagem. CV de mascarrola... É... É... Falei, foi mal. VSF fascista do Car... Né... Pronto. Após o recebimento, a deputada postou o print nas redes sociais sem ocultar o número que havia enviado os ataques. De acordo com a apuração do UOL, com a divulgação do número, a professora disse à Justiça que passou a ser perseguida e ameaçada por apoiadores de Zambelli. Na decisão que determinou uma indenização de 3 mil a professora, a juíza Camilo Franco Bariani disse que a deputada tinha ciência do enorme alcance de suas mensagens públicas atingem e que, ao divulgar um número privado da autora no processo das suas redes sociais, certamente procurava que os seguidores oferecessem algum tipo de represária. Qual a sua opinião sobre isso? Vou dar o meu posicionamento jurídico aqui. A juíza não errou, não. Vamos ser sinceros aqui. Então, não entendam uma a ação da mulher e outra a ação da Carla. A mulher tem que ser acusada de calúnia. Calúnia porque hoje fascismo é crime. Crime. E, a partir do momento que você imputa crime a outra pessoa, essa pessoa tem que ser responsabilizada. Então, a mulher poderia responder por crime de calúnia, deveria responder também por indenização, por danos morais. Seria a condenação cabível para a mulher que fez essa assalma. Agora, uma coisa é certa. Divulgar um número fere princípios da exposição de pessoas. Hoje, nós não temos o princípio da autotutela, que nós mesmos podemos ir lá e resolver o problema. Nós precisamos ir até a justiça. Então, o que a Isabelle deveria ter feito? Boletim de ocorrência, feito a denúncia contra a mulher, passado para as autoridades e depois publicar. Então, por que eu estou falando isso? É para deixar o recado para você. Você não pode expor a pessoa nas redes sociais. Por mais que a pessoa te atacou, você pode expor o print ali com o que ela fez, mas você não pode expor dados, número de telefone, número de CPF, nome completo, expor a família dessa pessoa. Você não pode fazer. Então, essa condenação, e aqui eu estou falando como advogado, juridicamente. A Carla Isabelle arriscou assumir o ônus de receber essa condenação ao publicar o print dela. Ela sabia. Então, eu estou falando para que você não faça igual. E eu sempre dou orientações jurídicas. Ela assumiu o ônus. Então, foi condenada por dano moral. Beleza. Agora, isso não julga e não tira a responsabilidade da mulher, que deve responder por calúnia. Deve responder também por danos morais contra a Carla Isabelle. E aí, a Carla Isabelle poderia ter, até usando o advogado, entrar com a ação contra ela aqui de reconvenção. Ou seja, onde se confunde. De falar, não, mas espera aí, ela me ameaçou e, sabe, fazer ali um contra-ataque, uma contra-ofensiva em relação à mulher. Mas, nesse caso aqui da Carla Isabelle, cabe recurso e é óbvio que ela vai recorrer. E aí, pode ser que algum desembargador entenda de um modo diverso e fala, não, mas foram ofensas recíprocas. Ofensas recíprocas e a exposição foi devido à justificativa, devido à ofensa que a mulher fez. Tem também essa linha de entendimento, tá certo? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse nosso editorial. Hoje é sábado. Eu gravei o primeiro editorial com tanto sono, com tanta preguiça, que eu falei que era domingo. Hoje é sabadão. Hora do almoço, eu estou aqui te enchendo o saco. Então, não esquece de deixar o like, curtir, compartilhar. Obrigado mesmo por me receber na sua casa. Muito obrigado mesmo. É um prazer sempre estar aqui com vocês e expor aqui as nossas opiniões. Às vezes acertadas, às vezes erradas. Mas é assim que o jogo funciona. E quatro horas eu volto aqui pra te encher o saco mais um pouquinho também. Ok? Abraço, fica com Deus e até o próximo editorial. Tchau. Tchau.